salve rapaziada beleza voltamos com o nosso detonado the last of fun estamos com já fizemos uma grande jornada já estamos na hashtag 10 galera é isso aí mas né vídeo tá muito emocionante detonado tá muito emocionante é o seguinte turma eu quero agradecer aí ao feedback do detonado lembrando que como é que eu faço detonado nossa ele me viu como é que eu faço detonado galera seguinte eu pergunto com os jogos que vocês querem algumas pessoas aí colocam aí entendeu quando eu tenho um certo número de aceitação eu faço detonado e de lesta foi calma 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 the last of fun foi a pedido dos inscritos beleza galera então eu não faço nada à toa se eu ver que o detonado ninguém vai curtir nem faça agora se tiver pelo menos um que curta pra mim já já é uma satisfação já né galera eu pedia que aí os inscritos aí que que acompanha o canal que deixe sempre os comentários aí estão achando meus vídeos e passar o feedback né galera sempre deixando o like aí comentando que é muito importante galera muito importante eu saber a opinião de vocês porque esse canal aqui não é meu canal que é nosso grande valeu muito obrigado a todos aí recadinho especial aí galera sempre checando a playlist beleza aqui eu não quero entrar em confronto com todos ao mesmo tempo o cara chamou a atenção mano cara chamou a atenção mano o larga ela na mão na mão na mão na mão não fica na mão king kong é mico perto de mim acho que eu vou perder para a mulher então o detonado foi a pedido então muito obrigado aí quem tá participando aí do vídeo aí comentando deixando o like tamo junto canal é pra vocês galera continuar aqui já deu tudo errado mesmo eu queria entrar no stealth uma bolsa aqui ó queria entrar no stealth mas a merda do cara de alguma forma ou de outro ou de repente era coisa do próprio game né acabei sendo visto quando é esse infectado que eu gosto de chamar carinhosamente de cracudo é fácil ter uma porrada vai mais está o outro me deu caraca na moral me deu um belo susto agora mano um é car waktu isso normal o cara Se você chama isso de fácil, como não vamos testar nossa sorte? Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me ponha lá em cima e eu jogo ela pra você. Calma aí, Ellen. Só um minuto. Já vi a escada, já vi. O jogo, às vezes, dá uma dica você pressionando L3, galera. L3 é o botão analógico. Preciso dar uma procuradinha aqui antes de achar. Pô, já gastei, porra, mano. Já gastei recurso pra caramba já, mano. Recurso aqui é escasso, mano. Recurso aqui é muito escasso, velho. Pelo amor de Deus, vai. Não morra lá em cima. Obrigado. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Pô, merda. Escutou isso? Eles estão vindo. Rápido, garota. Droga, 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 vamo embora. Onde, 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 onde? Essa foto está trancada. Aqui, vem, 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 vem. Nossa, meu irmão. Boa, Bill, boa. Isso não vai aguentar. Bill, rápido. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazio? O quê? A porra tá vazia. Gente! Bill, pra onde? Bill, onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr. Vamos? Nossa, meu irmão. Que droga, mano. Vamos. Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vamos entrar por trás. Vamos entrar por trás. Que droga, velho. Tem que ser... Nossa! Cricador. Nossa, mano. Quietinho, 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 quietinho. Não faz nada, não faz nada. Fique quietinho. Quietinho, mano. Droga, eu tô cercado por esses... Merda. Vou sair daqui, mano. Cheio de cracudo nessa bosta. Merda, ele tá vindo pra cá. Filha da mãe. Não, não. Não, não. Não tem paciência. Não adianta ter pressa pra passar esses ambientes. Não, mano. Que droga, mano. Olha só, mané Olha só, mané Que isso, mano Vai cagar no mato, mané Porra Vamos lá, vamos lá Tem molotov, tô sem molotov, mano Posso nem criar um, mano Agora ferrou bonito Vou pegar esse otário aqui, vindo aqui Tenho paciência Mano, não adianta defomação, velho Ah, caracudo, caramba Continue fazendo isso Tchau Tchau